Fazendo outra som, último tração, eu vim mandar um beijo em especial pra Rafa. Meninas, a Rafa, ela é minha vizinha, ela tem, acho que é 7 ou 8 anos. Rafa, põe aí sua idade, é uma gavotinha, uma princesa. Ela mora aqui na rua e ela descobriu o meu canal e agora ela assiste os meus vídeos, comenta, né? Então eu tô mandando um grande beijo pra Rafa, beijo meu, Davi e da Luna. Rafa, quando a Luna nascer, você vem aqui em casa conhecer ela. E aí eu faço um vídeo com você, né? Mostro você conhecendo a Luna, pras meninas poderem te conhecer também. Então, Rafa, obrigado por tá participando do nosso canal. Então, um grande beijo pra você, princesa. E também quero divulgar um canal que é da filha de uma amiga minha. O nome do canal é Laila Cristina, meu mundo rosa. O mundo de Laila. Vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês poderem dar uma entradinha lá, ó. Esse é o canal dela. Então, meninas, dá uma passadinha no canal dela, se inscreve, dá um joinha, ajuda aí na divulgação, que ela tá começando o canal dela agora. Ela já gravou dois vídeos, eu e minhas comprinhas e comemorando o nível da Jamile. Dá um joinha lá, se inscreva, né? Pra incentivá-la. O canal de criança cresce muito rápido, né? Logo ela tá aí, ó amiga, com o canal cheio de inscritos. Boa sorte aí no canal dela. Um beijo pra você, um beijo pra ela. Então é isso, agora vamos pro ultrassom. Beijo pra vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Hoje é feriado. Acho que eu não lavei o olho direito. Que horror. E eu tô indo fazer uma ultrassom. É a última ultrassom da Luna. Nossa, gente. Tô tanto sono que eu não lavei o olho direito. Última ultrassom da Luna, né? Porque eu já tô de oito meses e quatro semanas. Quatro, três semanas. Então eu tô indo lá fazer ultrassom. A Vitória hoje não vai comigo. Quem vai é o marido. Porque eu já fiz dois ultrassom e ele não conseguiu em nenhum. E esse, por acaso, tinha vaga pro feriado. Ia tá aberto, né? Que o médico, de vez atendendo a sexta, colocou pro feriado. Então eu marquei pro marido poder comigo. Ele tá ali, estive no carro. E é isso. Eu vou gravar minha quinta-feira pra vocês. Acho que eu não vou fazer nada demais. Só fazer ultrassom e ficar em casa mesmo. Mas eu mostro como vai ser minha quinta. Mostro o almoço. Se eu de repente sair, eu mostro também. Mas eu não ando saindo. Então é isso. Vamos lá que ele tá tirando o carro. Ainda temos que passar em algum lugar. Pegar um chocolate, meninas. Porque a Luna tá dormindo. E eu queria que ela estivesse acordada. Nova do trassom. Pra ver ela mexendo. Então temos que comprar um chocolate. O marido tá vindo. Dá bom dia, amor. Dá bom dia, amor. Bom dia. Ó, meninas. O homem tá bravo. Porque hoje é feriado. Ele disse que ia dormir até as 10. Mentira. Porque ele não dorme. Ele achou que ia dormir até as 10. E eu tive que fazer ele levantar às 7. Então ele tá bravo. É bravo nada. É só o jeito dele. Quando chegar ele vai dormir até o meio de uma hora. Então, até daqui a pouco. Ele vai filmar pra mim lá. Tudo isso, amor? Tudo isso. Nossa. O bichinho vai nem acordar desse jeito. Ah, só de nele. É muito pequenininho. Muito, muito. O seu lado. Ó, você fala de jeito comigo, viu? Que é da nossa orelha. Vou espancar. Obrigado. Meninas, chegamos em casa. Passei no mercado porque aqui em casa tá acabando as coisas, ó. Peguei um leite, pão pra tomar café agora. E peguei esses pãozinhos que eu achei bonitinho. Pequenininho, eles tão macios. Aí fica pra mais tarde, pro café da tarde. Um requeijão porque acabou tudo aqui em casa. Manteiga tem só um restinho, requeijão não tem mais. Maracujá. Você quer leite com maracujá? É, vou fazer. Ela quer leite com maracujá, meninas. Então eu também vou tomar leite com maracujá, não vou tomar café com leite. Só o marido. Aí o marido pegou três bolachas. Ele pegou negresco e essa daqui. Terça, mas aí no mercado a gente compra as nossas. Porque no mercado que eu fui, meninas, não tem as bolachas que eu e a Vitória come. Então a única que eu peguei foi essa salgada pra ficar até terça o dia de fazer compra. E essa de mãezena pra mim fazer sopinha de bolacha. Mas como não tem as bolachas que a Vitória e eu gostam, eu não trouxe. Daí ele pegou essas pra ele. E terça-feira a gente vai pro atacador e eu compro. Então é isso, meninas. Cheguei agora. Olha a situação da minha pia. Não, olha não. Que vocês vão sair correndo. A vida diz que vocês vão sair correndo. Prêmio feriado. Olha a pia como está. Ontem tava muito frio. Sinto muito. Eu não lavei louça à noite. Então eu vou bater agora. Não, vou mostrar. Vi que ela está descada lá. Rapidinho. Ela se escondeu. Pronto, não vou mostrar. Comprei papel higiênico porque acabou. Então é isso. Vamos arrumar a mesa pra tomar café. Bater o leite com maracujá pra ela. E vou ver o que eu vou fazer hoje. Nada não. Vamos pôr a casa em ordem. A menina quer ficar deitada. E fazer alguma coisa pra gente almoçar. Mãe, feriado já fala. Feriado é pra você não fazer nada. É? Então é isso. Vamos cuidar aqui, meninas. Eu vou preparar algo aqui pra gente comer. E bom dia pra vocês de novo. Não vou falar nada sobre o tração porque eu vou fazer o dia de gravidez, tá? Eu vou ver se eu posto antes desse vídeo de o dia de gravidez. Mas tá tudo bem. Com a Luna. Ai, que lindinha de mamãe. Aqui tá tudo limpinho já, ó. Limpinho, organizado. Dei uma limpada no azulejo. Tudo arrumadinho. O chão tá limpo. Aqui ainda tem que terminar a bancada. O quarto tá limpo. O quartinho da vida limpo. Ela tá assistindo. Então é isso, meninas. Só organizei. É, eu tô mantendo só essa coxa na cama. Porque como tá mexendo na casa, eu não quero ficar colocando meus edvedons. Aí tem que ficar, né? Põe minhas coxas mais bonitas. Aí tem que ficar lavando toda hora. Por causa do pó. Então, meninas. Eu tô mantendo essa. Essa semana eu lavei e coloquei ela de volta. Porque ela é fininha. Ela seca rápido, né? E ela é escura, então é o que eu tô mantendo na cama. Pra não ficar sujando minhas coxas que eu gosto de usar. Só vou voltar pra pôr na cama quando eu arrumar a casa toda e trocar os quartos. Aí eu volto a usar minhas coxas. Então é isso. Aqui tá assim, não tem muito o que arrumar, né? Tem que ficar tudo assim, empilhado por enquanto. Ali são as malinhas da Luna arrumadas. Então é isso. Eu vou agora tomar um banho. Ainda são onze e meia da manhã. Então a gente nem começou o almoço ainda. E eu vou tomar um banho. E depois eu vejo o que a gente vai decidir no almoço aí. O que vai ser feito. O nariz da minha filha. Então, meninas, o marido está fazendo almoço. Ele fez aqui, ó. Canelone com carne moída. E vai jogar mussarela em cima. E vai colocar no forno. Esse é o almoço de hoje. Tô fazendo arroz. E é isso. Essa é a comida. Não tem salada. Não comprei tomate. Eu acho que tava feio. E a batata doce também tava horrível. Então é isso. Eu estou já com fome. E ele vai colocar no forno. Né, amor? Ele está triste. Porque ele foi comigo no tração e disse que nossa filha é nariz. Fala aí pras meninas que você acha dessa filha. Meninas, o homem cismou lá na anotação que a fotinho que apareceu do rosto dela, o nariz parece com o meu. Ó, o meu narizinho bonitinho, ó. Lindinho o meu nariz. Né? Ela tem que parecer com quem? Com a mãe. A mãe carrega nove meses. A mãe que tá sentindo todas as dores. E vai vir com a cara do pai. Tem que vir com a cara da mãe. Mesmo que seja com esse lindo nariz. Viu, querido? Aí ele ficou falando que a filha dele é nariguda. Que ele vai guardar dinheiro pra pagar uma cirurgia pra ela e ver se ela vai ser lindinha. Ele vai ver. Então, meninas, eu vou terminar o almoço aqui. Vou colocar um... Fazer um suco pra gente almoçar. Lavar já essa loucinha. E é isso. Mais tarde eu volto. E é isso.